Boa pessoal! Seja muito feliz e que é mais um vídeo de vídeo, esta vez trago-vos um vídeo-vlog onde eu agora estou a ir ao talho, buscar coisas para a minha madrinha. Pessoal, eu já estou a gravar este vídeo. E hoje eu já estou aqui a terceira tentativa de vídeo. E para quem está aqui corra bem, porque se não correr vai ser muito chato. Agora eu estou a ir ao talho, já estão quase a chegar. Era um pouquinho, era rapidinho, era uns 100 metros. E eu a ser carpinteiro, porque eu não sou carpinteiro. Mas é isso, estamos quase a chegar lá. Pessoal, não está a apontar assim, porque assim as pessoas veem que eu estou a gravar e eu não gosto. Só quando eu for famoso, é que eu quero ver. E assim as pessoas todas aparecem. E assim, uuuuh! Já estamos aqui agora em pé de trânsito. Eu não vou filmar, como é óbvio, porque estava muito pequeno e feio que ficaríamos a estar a gravar. Para que podiam aparecer os espalhantes, não é? Mas é isso. Fiquem aí com o vídeo. Eu vou dar aqui um mini corte. E já vou, já vou. Já vou. Eu estou a fazer os assinos de hambúrgueres. Então agora vou colocar raças. Agora espera-me. Vamos ao outro tipo de compras. Já estamos a ir agora para casa em Madrigna. Para devolver as coisas. Vira-los embora. Eu vou embora. Vocês já devem estar em casa. Sim, sinceramente. Tive lá uma meia hora. Quase uma hora. Tive lá uma meia hora. Quase uma hora. Fogo. Tem muita mais coisa. Mas é assim sempre os dias, não é? Vai ter muita coisa de mais. E espero que eu fosse. Obrigada a monta. Mais grande. És a maior! Sempre mais montas aqui para sempre. Pronto. Este mesmo é a função. Porque isto aqui ainda é só o começo deste dia. Porque estão muito, muito. Porque eu estou para caçar, porque se calhar eu ainda vou arrumar a casa, este vídeo vai sair lá para as 8 da noite, vou puxá-lo lá para as 8 da noite, então tenho que fazer muita mais coisa, vou ficar a gravar e depois vejo no que vai dar, já aparece o outro, olha o moelo e olha o que deu, oh meu deus, é só, vou agora entrar assim na minha madrinha, não vou gravar, mas é óbvio, e foi, é só o intervalo, não vou acabar o vídeo, estou a andar a ir para a casa da minha madrinha, com dois sacos, aqui não sei se vocês conseguem ver, mas estão dois sacos, cheio de carassas, outra moto, meu deus, aqui é o paraíso das motas, estamos a ir, quando sair de lá, eu volto, tá, tchau, lembrando que é só um coiso, está-se bem? Pessoal, estamos agora a ir para a loja, ativar as chaves de casa, para depois irmos para casa a fazer uma cena para vocês, porque ainda estou cansada, só já tenho aqui um geladinho no bolo, que é para depois comer e vocês ficarem cheios de inveja, não, não vou comer em vídeo, porque ia ser um boi de chunga, mas ter cores, tchau, 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 vamos pessoal, esse vídeo já está com quantos? não sei, já sei que está com alguma, mais ou menos algum tempo, por isso, será que finalizo ou não? Não, 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 ele está com quatro minutos, não, esse vídeo vai, vai durar uns, sei lá, vou tirar de um baixo com o banco, Mas agora vamos para casa? Vamos ver alguma coisa lá para fazer para vocês? Bota de novo! É tipo um tutorial, um vídeo no meu país. Ficou o que? Ficou o que? Não sei. É uma coisa lá para fazer para vocês? Estas cenas. Será que eu dou o corte? Não. Não dou o corte agora. Porque... Eu dou o calçado. Eu dou-me causa disso. Porque eu queria-vos mostrar a minha caminhada. Todos os passos de dias, eu vou à minha madrinha. Por isso, carro de novo. Porra, isto aqui está cheio de automóveis, meu. Eu não sabia que a gandra era assim. Mas... Convoca mais. Pronto. Vamos lá aqui com a nossa voz. Eu só lembro-me aqui. Acho que é 4€ este lado. Não sei se vocês lembram. Mas neste vídeo, quando começou logo. Eu já tinha gravado este vídeo. Duas vezes. Mas... Calhavam sempre mal. Porque eu ou parava de gravar. Ou ligava num botão que eu não devia. E parava de gravar. Enfim, uma pequenalhadas. Mas... Agora já estou a comer os meus de ladinho. E está a gravar, acho eu. Já está a gravar. Vamos lá. Fogo. Estou. Está muito calor, meu. Só o que vale amanhã. É que amanhã, se calhar, vamos para vocês à praia. E se calhar, se vocês tiverem muita sorte, eu gravo alguma coisa para vocês, ok? Eu não consigo falar agora porque estou acostumado lá para as pessoas. Estamos agora aqui a chegar a casa. Pessoal. Diga-me nos comentários. Diga-me no vídeo. Diga-me no vídeo. Diga-me no vídeo. Diga-me no vídeo. Se vocês querem ver mais vídeos assim. Porque... Diga... Eu gosto de fazer daily vlogs, porque eu estou mais atencioso a vocês, e porque eu estou comendo zelar. Já sei que vão voltar a se mudar os deus a comendo zelar. Ficamos agora cá em casa. Oxe, não está ninguém em casa, vocês agora também não estão a ver. Mas, só não está ninguém em casa, só está mesmo a minha avó, acho que eu. Mas, a minha avó saíram, é um pedacinho. Espera aí que eu vou perguntar. A avó! A mãe! Que horas são? Não sei. Cinco e quinta e seis. E a Diogo? Cinco e quinta e seis. Cinco e trinta e seis? E cinquenta e seis. Cinco 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 e seis. Já sei mais ou menos onde é que todas as pessoas estão. A minha avó está lá para baixo do meio do campo. Minha avó está ali a fazer as cenas das alinhagens dela. E eu estou aqui em casa a comer o zelar e a gravar um vídeo. Vamos agora para fazer uma cena? Não tenho nada de fazer. Pessoal, acho que vou acabar o vídeo por aqui. Acho que fica alguma coisa de jeito ou não. Porque já está com quase dez minutos. Por isso, like, favoritem, comentem. E me subscrevam ao canal se não são os subscritos. Partilhem com os vossos amigos para termos mais inscritos no canal. Eu sou o The Man e vejo vender para cima.